Olá Niterói, hoje eu estou aqui na Câmara Municipal, onde trabalham os vereadores, né? Você sabia que o orçamento aqui da Câmara, em 2013, era de 43 milhões? É, em 2020, já está em 71 milhões. E sabe pra quê? Esse dinheiro é apenas pra manutenção do prédio e pagar o salário das pessoas que trabalham aqui. Agora, explica pra mim, como é que teve um aumento tão grande de 43 milhões em 2013 pra 71 milhões em 2020? Eu já procurei saber, em portal de transparência e tudo, eu não achei site nenhum que fala aonde agasta esse dinheiro. Você quer saber como é que agasta esse dinheiro? Faz o seguinte, é só você votar 36999, que no ano que vem, eu estando aqui dentro, eu conto pra você.